Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. O Congresso Nacional aprovou no dia 12 de novembro a reforma da Previdência. O objetivo da medida, segundo o governo federal, é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social, com a economia estimada de cerca de R$ 800 bilhões em 10 anos. As mudanças atingem grande parte da população e ainda geram muitas dúvidas. E para esclarecer mais sobre esse assunto estão com a gente aqui no estúdio o gerente executivo do INSS Fortaleza, Francis Marlo Sena, e o servidor da Justiça Federal no Ceará e professor de Direito Previdenciário, Alisson Costa Coutinho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. Aprovada em novembro desse ano, a reforma da Previdência promete conter o déficit nas contas do governo federal, que deve chegar a R$ 240 bilhões em 2019. Com as alterações, o governo estima economizar R$ 800 bilhões em 10 anos. Foi bom, né? Foi bom para isso, que economizou muita coisa, né? O Brasil já estava de cabeça para baixo, então tem que ser feita, né? Independente de afetar ou não, é para a melhora do Brasil, né? Entre as principais mudanças estão a fixação da idade mínima, tempo mínimo de contribuição, a mudança no cálculo de contribuição e o valor dessa contribuição. Mas são as regras de transição que ainda causam alguma insegurança no próprio INSS e na população. As dúvidas são geralmente em relação à idade, que aumentou, né? E em relação à regra de transição também. Mas, por enquanto, a gente ainda está com os sistemas, a data prévia ainda está adequando os sistemas para a reforma, com a nova emenda constitucional número 103, né? A gente ainda está aguardando o ajuste do sistema para poder a gente realmente dizer o que realmente vai acontecer. Mas e os impactos sociais por conta de tantas alterações nas regras das aposentadorias dos trabalhadores? Será que toda essa economia compensa? É desvantagem do trabalhador, né? Totalmente. Não vi nada de importante, não. Nada que interessasse para o trabalhador isso, não. Só favorei esse patrão. O que eu entendo como benefício aí é uma questão de discussão, que alguns atuários entendem diferente, alguns economistas entendem diferente, mas o que eu vejo é que é uma prevenção para o futuro. Alguns entendem que não existe déficit, mas os números mostram que houve 195 bilhões ano passado só no regime geral. E talvez isso traria um rombo para o futuro e prejudicaria benefícios futuros. Então isso nada mais é do que uma precaução para que evite um colapso futuro. Acho que o benefício seria meramente financeiro. Eu não sei até que ponto isso traria investimentos para o Brasil, como é discutido isso na mídia, não sei até que ponto. Mas que de fato poderia trazer um prejuízo maior e um déficit maior no futuro, eu acredito que sim. A reforma também trouxe outra mudança relevante. O segurado agora não pode acionar a Justiça Estadual caso não tenha uma Justiça Federal em sua localidade. Mas apesar disso forçar o deslocamento do cidadão, esse advogado explica que a medida pode beneficiar a população. Com marca em que não existia Justiça Federal, o segurado poderia, junto com o advogado, entrar na Justiça Estadual daquela comarca para poder evitar o deslocamento até uma Justiça Federal. Eu, particularmente, não gosto de ingressar com ações judiciais previdenciárias em comarcas menores, porque aquele juiz é generalista, ele tem várias ações de vários criminais, cíveis. O direito previdenciário é uma especialidade que muita gente sequer vê na faculdade. Então é muito difícil para aquele juiz ter um processo de qualidade naquela vara estadual que não tem uma especialidade naquele assunto. Enquanto a Justiça Federal, o maior réu é o INSS, já tem expertise no direito previdenciário. Então eu opto pelo deslocamento e pelo ingresso na Justiça Federal. Uma mudança implantada ainda em 2018 também resultou em algumas dúvidas aos futuros segurados. Com a criação do INSS digital, muitos processos deixaram de passar pelo balcão do órgão, causando pequenos erros em documentação e benefícios. Eu tenho vários casos em que o cliente requereu o benefício errado, o benefício que ele não tinha direito, seis meses depois da análise, o benefício foi indeferido e eu sequer poderia entrar na Justiça, porque o benefício foi pedido diverso daquele que ele tinha direito. Então ele vai ter que começar do zero, perdeu seis meses da vida dele. Então, neste momento, o advogado se torna essencial, tanto por conta da desinformação, quanto para poder conseguir a melhor regra de transição e o melhor benefício, principalmente nesse momento de reforma. Por isso, essa advogada trabalhista resolveu da maneira antiga, procurou o INSS em Fortaleza para esclarecer as dúvidas em loco. A gente acaba atendendo essas pessoas que têm essa dificuldade de entrar com requerimento de um benefício. Ela teve dificuldade e aí buscou um profissional para poder dar entrada mesmo, porque ela sozinha estava dando divergência, uma pensão por morte. Não tinha acesso a toda a documentação e tudo, e aí eu estou auxiliando nesse sentido. Francisco, mas as alterações da reforma já estão em vigor? Já estão em vigor e os sistemas de informática já estão programados para isso. Como é que tem sido essa receptividade das pessoas com relação a essa mudança? A população ainda está muito apreensiva com relação a isso, mas devido à falta de informação. Mas com esse tipo de programa que nós temos hoje, traz ao público a informação mais legitimada e mais conclusiva. Então a gente está usando um meio de comunicação para que a população tenha ciência do que está acontecendo e do conhecimento para que não venha usar uma ferramenta errônea e não venha se prejudicar. Doutor Alisson, com a chegada da reforma da Previdência, as pessoas se perguntam quando eu vou me aposentar? Como é que fica a questão das idades para homens e mulheres? Então, de fato, houve a inclusão de um requisito etário, que é uma idade mínima para poder se aposentar. Então hoje o trabalhador, a partir da reforma, vai precisar homem ter 65 anos de idade e mulher 62 anos de idade. Isso passa a valer a partir de quem vai solicitar a aposentadoria a partir da reforma, é isso? Não, na verdade é no momento em que preenche o requisito. Se o trabalhador já tiver preenchido o requisito antes da promulgação da emenda, então ele vai sujeitar as regras anteriores. Mas se ele preencher o requisito após a publicação da emenda, então ele se sujeita às novas regras ou às regras de transição. Para isso o sistema dá uma opção. O sistema está programando para fazer a opção. Quando ele faz a opção, ele pode estar na regra antiga ou na regra nova. Claro que ele vai querer ir na regra antiga, claro, né? Porque ele já formulizou todo o seu tempo de serviço. E com relação à idade, tem diferença para alguma categoria ou ficou igual para todo mundo? Tem diferença, né? Essas idades que eu falei, para os trabalhadores urbanos, para os trabalhadores rurais, 60 anos de idade homem, 55 anos de idade mulher. E para professores, principalmente da rede básica de ensino, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental, 57 anos de idade mulher e 60 anos de idade homem. Então são várias regras diferentes a depender da categoria. Obedece nos 25 anos, né? Porque anteriormente eram 25 e 30. Hoje ele obedece os 25, ambos os sexos, mas com a regra dos 57 a mulher e o homem 60 anos de idade. Ele aumentou para professor, né? E com relação aos 15 anos, a parte rural, professor, continua a regra dos 55 e dos 60 e os 15 anos de contribuição. Fico, quais são os outros requisitos para a aposentadoria, agora a partir da reforma? Nós temos vários requisitos, né? Inclusive tem o problema das transitórias, que são várias, né? É uma regra muito mais complexa. Mas o que nós temos aqui, a meta do governo, tanto é a economia, claro, com certeza, mas nós temos que levar em conta a nossa média de idade, perspectiva de vida. Nós tínhamos uma média de idade de 56 anos. Hoje nós temos uma média de idade de 74 anos, de acordo com o IBGE. Era muita aposentadoria, com a idade muito baixa, e hoje nós não temos caixa para poder aguentar essa demanda muito alta. Tem que acontecer essa reforma, para que a gente possa ter no futuro uma previdência mais sustentável. Na nova regra permanente, além da idade mínima, existe um tempo mínimo de contribuição. No caso do homem, ele precisa de 20 anos de contribuição, tempo mínimo, e a mulher 15 anos de tempo de contribuição, tempo mínimo. Além dos requisitos etários, que eu acabei de falar, para o trabalhador urbano. Isso também para os outros trabalhadores, professores, trabalhadores... Não, para o professor, 25 anos de tempo mínimo de contribuição. Então é diferente. Com a idade diferenciada, né, professor? Com a idade diferenciada, né? A partir dessa reforma, a expectativa é que é a longo prazo, se tem esse ajuste aí na balança do INSS. É, para você ter ideia, o cidadão, vou só dar um exemplo. Meu pai se aposentou, ele tinha 48 anos de idade. Hoje ele tem 86. Quantos anos já faz que ele está nos cofres da União? É para você verificar isso. E se defende, a gente tem que ver a parte humanitária, a parte da população, mas a gente tem que verificar que nós temos que ter uma caixa. Então vai chegar o ponto que ninguém tem mais caixa para pagar a aposentadoria. Você vê os outros países do mundo que não fizeram essa reforma e estavam numa situação precária. O Chile fez uma regra que estava, a gente chama, bancarrota. Não tinha mais como pagar. Então o Brasil tinha que cair isso. E nossa reforma já está no papel há mais de 20 anos. Não tinha ninguém para tirar do caixa. E agora tirou. Pelas regras anteriores, uma mulher, por exemplo, poderia se aposentar com 30 anos de tempo de contribuição, sem idade mínima. Então ela começando a trabalhar com 16 anos, ela poderia se aposentar com 46 anos. Muito jovem ainda. E se ela vivesse até os 76 anos, então ela teria mais 30 anos aí recebendo uma aposentadoria e só tendo contribuído por 30 anos. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a reforma da Previdência. Professor Alves, uma das dúvidas também das pessoas é quanto eu vou receber quando me aposentar, né? Como ficaram os valores para a aposentadoria? Essa parte da reforma é a que teve o maior impacto na vida do cidadão. Porque a forma de cálculo ficou mais complicada e o valor do benefício foi bastante reduzido comparado às regras anteriores. Para se chegar ao valor do benefício, primeiro a gente tem que calcular o salário de benefício. Esse valor salário de benefício, nós temos que fazer uma média aritmética de todos os salários que a pessoa recebeu durante todo o período contributivo, a partir de julho de 94, que é quando houve a implantação do real. Então, primeiro a gente tem que fazer essa média aritmética de tudo, desde julho de 94 até o momento que a pessoa pede a aposentadoria. Aí nós temos o salário de benefício. A partir daí é que nós vamos chegar ao cálculo da aposentadoria. Primeiro, nós devemos ver o tipo mínimo. No caso da mulher de 15 anos, a partir dos 15 anos ela já tem 60% desse valor. Então, cada ano que ultrapassar de 15, vamos acrescentando 2% a mais. Então, ela consegue 100% quando? Com 35 anos, ela consegue 100% dessa média aritmética. E o homem, como mínimo, é de 20 anos, então 2% do que passar de 20. Ele vai conseguir 100% quando? Com 40 anos de tempo de contribuição. Porque aí ele vai ter 20 anos a mais. Então, tem 60% básico do tempo mínimo e esses 2% a mais por cada ano que ultrapassar esse mínimo. Com relação à questão da contribuição do trabalhador, qual foi a mudança? A mudança que o trabalhador até o salário mínimo é 7,5%. Depois de 7,5% de R$ 2.000 para frente, passaria para 9,5%, depois para 12,5% e 14%. Então, isso é contribuinte obrigatório, que é aquele vinculado à empresa, obrigatório. Mas nós temos os autônomos que é diferenciado. Nós temos 5%, temos 11% e 20% no mínimo, que vai até o teto da Previdência Social. Esses valores contemplam também os trabalhadores de outras categorias, aqueles que a gente citou aqui, rurais, professores? Não. O que é o rural? O rural é sobre analogia. Ele tem uma vinculação somente para comprovação da atividade. Ele não tem contribuição previdenciária. Não tem. Quando foi feita essa regra do aposentário rural, foi criada uma perspectiva de contribuição. Mas até hoje não tem nenhuma fundamentação legal que ele tenha a obrigatoriedade de contribuir. Basta ele comprovar através de documentos de acordo com as instituições normativas para ele ter direito ao benefício. E também não é mais obrigado ele estar vinculado a nenhuma instituição representativa, ou seja, sindicato rural. Aliás, nunca foi obrigado. O trabalhador basta ter comprovação de acordo com as ientes da vida, a instrução normativa, para a gente poder acatar a comprovação da atividade. Lembrando que essas regras da contribuição só passarão a valer a partir de 1º de março do ano que vem. Ainda hoje, os trabalhadores continuam contribuindo com as alíquotas anteriores. Eram de 8%, 9% e 11%. Então, a partir de 1º de março, é que eles vão entrar nessas novas alíquotas, que têm faixas salariais e são alíquotas progressivas. Então, a forma de cálculo vai ficar semelhante à do imposto de renda, com alíquotas progressivas. Contribuição média de julho de 94. Porque o maior problema hoje que a pessoa acha é que, como se o dia 92, 80, ele ganhava o X e aquilo vai entrar. Não vai entrar para cálculo. Ela vai entrar para tempo, para cálculo não. E justamente sobre esses cálculos, a gente vê que são muitas contas. E para aquele trabalhador que não tem essa facilidade, a quem ele pode recorrer ou procurar para ter essa informação, para ter realmente ali o cálculo feito direitinho? Tem algum serviço de esclarecimento? Nós temos o quê? Nós temos o meu INSS, onde ele tem uma janela lá, tem um íconezinho que ele pode fazer o seu cálculo. No site. Já está, já está disponível há vários meses já. Então, já é uma forma de você ter uma noção de quanto é que você vai ficar. Então, o trabalhador hoje, ele acompanha a contribuição, nos ajuda como previdenciário, como previdência social, como ele é fiscalizador. Se a empresa está contribuindo, e quando ele entrar no site, ele vai verificar que aquelas contribuícias não entraram, que não foi repassado para o INSS. Então, isso tudo, ele nos ajuda muito e ele ajuda ele próprio. Então, ele pode ir no site do INSS e ter um espaço para esse cálculo e esse acompanhamento. Sem nenhum problema. Além disso, ele pode consultar um advogado, um advogado e contador, e possa fazer simulações. Essas simulações são importantes para ele entender em qual regra ele vai se encaixar. Porque nós temos a nova regra permanente, mas nós também temos cinco regras de transição. Então, ele precisa simular em cada uma das regras de transição, para ver qual delas vai ficar melhor a forma de cálculo. Então, ele tem opção, mais de uma opção nesse período de transição. Sim, tem mais de uma opção, porque como são cinco regras de transição, de repente ele se encaixa na primeira regra de transição, em janeiro de 2020, na segunda regra de transição, em janeiro de 2021. Então, é importante ele ver se em 2020 a forma de cálculo vai ser bom. De repente, é melhor ele esperar mais um ano contribuindo para essa aposentação em 2021, porque a regra vai ser bem melhor para ele. Então, é preciso fazer essa simulação para saber qual regra é melhor para aquele trabalhador específico. Então, cada trabalhador com a sua história de vida laboral precisa fazer uma consulta individualizada. Não dá para a gente estabelecer uma regra geral, é melhor a primeira, é melhor a segunda? Depende, vai ser uma regra melhor para cada pessoa. Diz-se bem claro, viu, doutor Alisson? É com relação a você procurar o profissional especialista no assunto, advogado ou contador. Para que você não vai procurar, que nós chamamos de atravessadores, e você ter um dessabor de não ser uma realidade. E sem falar que ele vai cobrar um valor e ter um retorno para ele. Então, a gente tem combatido muito a previdência social com relação a esse tipo de gente. Procure o profissional da área, o contador ou o advogado, para que ele possa ter uma... Ele tem, o advogado e o contador, ele tem uma responsabilidade profissional para que ele possa dar um retorno mais favorável para o serviço que você está pedindo para ser prestado. Então, tem que ter cuidado com as pessoas que oferecem essa ajuda, né? Isso, escritórios, escritórios que não são legalizados, são aquelas pessoas de calçadas. Então, é muito cuidado, que a gente tem combatido muito. A gente chama atravessadores e eu acho que a maléfica da previdência social todinha são essas pessoas. Que mudança a reforma trouxe com relação à pensão de morte? São várias mudanças, são várias. Então, você precisa entrar pontuadamente e é bem complicado. A gente pode destacar a principal delas? Bom, com relação ao valor, logo, do benefício da pensão por morte, já houve uma redução drástica, né? Porque agora nós vamos ter uma cota familiar de 50% do benefício, mais 10% a depender da quantidade de dependentes que a pessoa tinha. Então, se o segurado faleceu deixando uma viúva, então nós vamos ter a cota de 50% mais 10% dessa viúva, então 60%. Se este segurado deixou três filhos e a viúva, então nós vamos ter a cota familiar de 50%, mais quantos dependentes aí? Quatro. Os três filhos e a viúva, então mais 40%, total 90%. Desses 90%, a gente divide entre todos os dependentes. Além disso, se um dependente falecer, então nós vamos ter que retornar ao cálculo e refazer todo esse cálculo para dividir de novo. Porque antes da reforma, como é que era feito? Quando um dependente falecia ou deixava dessa qualidade de dependente, esse valor retornava ao bolo, né? Revertia ao bolo para dividir entre os que restaram, os dependentes que sobreviveram. Mas agora a forma de cálculo ficou diferente, a gente tem que retirar aquele dependente, refazer o cálculo tudo de novo. Sem falar que não é só o falecimento, você pode atingir a maioridade e automaticamente o sistema já está programado para ele sair. Perder a qualidade dependente. Perder a qualidade dependente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre a reforma da Previdência. Doutor Alisson, antes da reforma, as pessoas que moram em cidades que não têm unidade da Justiça Federal podiam ingressar com o processo relacionado à Previdência na Justiça Estadual. Depois da reforma, como é que ficou essa questão? A Justiça Federal só tinha algumas unidades nas capitais federais. Então a Constituição trouxe essa alternativa para que o cidadão ingressasse com a ação na Justiça comum estadual. Porque não tinha unidade suficiente da Justiça Federal. Mas hoje, mais de 30 anos depois, nós já temos, por exemplo, no Ceará, unidades da Justiça Federal em Crateus, Iguatu, Mimoeiro do Norte, Maracanau. Com essa nova regra que nós temos, a Constituição delegou a lei federal a possibilidade de outorgar à Justiça Estadual julgar esses processos apenas nas situações em que o segurado estiver domiciliado em comarca distante, mais de 70 quilômetros de um município que tem unidade da Justiça Federal. É que poderá ingressar com a sua ação previdenciária contra o INSS na Justiça Estadual. Isso pode trazer algum tipo de limitação ao acesso à Justiça? Ou para os senhores é algo que vai acontecer de forma tranquila para o trabalhador? Hoje, na verdade, muitos advogados vêm ingressando nessas unidades da Justiça Federal pela estrutura, pela celeridade, a possibilidade de fazer audiências à distância. Hoje a Justiça Federal tem uma estrutura que vem atraindo o ingresso de ações previdenciárias na Justiça Federal, mesmo com uma certa distância da localidade daqueles segurados, pela estrutura, eficiência e celeridade da Justiça Federal. Com essa reforma, os senhores acreditam que vão diminuir os números de processos relacionados à presidência? A demanda estava muito alta devido àquela apreensão que o pessoal estava para dar entrada na correria que temos. Nós tivemos uma demanda muito alta. Com essa reforma passando agora, a demanda vai diminuir com relação à facilidade hoje, porque o INSS hoje é tudo digitalizado. Tudo é digitalizado, tudo é remotamente. Então, nós temos uma parceria muito grande com a Justiça Federal, inclusive a nossa base mais pesada que nós temos é a Lemueiro do Norte, que é uma coordenação geral da Justiça Federal, em que nós temos preposto dentro da Justiça Federal, que nós não temos procuradores federais suficientes, nós temos preposto técnico com a formação acadêmica de direito, em que eles vão representar o INSS dentro da Justiça Federal. E todo advogado agora tem a prerrogativa de fazer remotamente as suas petições, através do INSS. Porque nós temos a ACT, a Corte de Cooperação Técnica com a OAB, então o advogado se habilita junto à OAB, ele pode fazer todas as suas petições junto ao INSS, atrair e não sair de casa, do escritório dele. Pode fazer tudo remotamente. Isso foi uma facilidade muito grande, foi um conforto maior para o profissional do direito e um conforto maior para a gente, que saiu aquela demanda do número de segurados e advogados dentro das instituições do INSS. Então, isso trouxe o maior conforto para o profissional, para o INSS e para o segurado, a facilidade. Que o profissional do direito, ele acompanha todo o processo do seu escritório, sem precisar se locomover de nada. Então, isso foi muito bom para a gente. Nós temos uma adesão de advogados, é pouco, mas para a gente que começou há mais ou menos um ano, nós já temos uma faixa de 30%. Então, a gente fez agora um encontro com o nosso superintendente de Recife, e para cá, a gente fez com o João Ítalo, que é o representante junto à OAB da Previdência Social, em que a gente está fazendo um trabalho de juntar os advogados, principalmente do interior, para que ele possa aderir a essa forma de trabalho digitável. Então, o advogado parar de ir para as filas do INSS, isso é até constrangedor. Então, ele tem uma ferramenta. Por que ele não aderir? Então, nós temos o 135, nós temos o meu INSS, e nós temos os ACT. Os ACT dão também a acessibilidade às prefeituras, sindicatos, associações. Tudo isso a gente faz no ACT para dar mais credibilidade, para dar mais facilidade ao trabalhador ter um representante na sua área. Então, assim, de que forma os serviços do INSS foram impactados com essa reforma? Com essa reforma, nós vamos ter uma demanda muito menor, muito menor, representativamente, porque quem já requereu, requereu. Então, quem esperou, ele vai, como o doutor disse mesmo, depois ele vai fazer a simulação, ver o que é melhor para ele. Agora, tem que verificar muito, saber o custo-benefício. Eu estava conversando com a nossa secretária, a chefe de comunicação, você disse, não, daqui a três anos eu vou ter um aumento de 200 reais, numa renda. Ele pode ter uma renda hoje de 4.200 reais. Daqui a três anos ele vai aumentar só 200 reais. O custo-benefício, será que vale a pena? Será que não é melhor ele requerer logo? Então, e a demanda da maior é quando você está desempregado. Quando você está desempregado e você já tem um tempo, não, eu vou correr porque o mercado de trabalho está escasso. Então, eu recorrei logo para a aposentadoria, para ter a sua renda, seu sustento familiar. Doutor Alisson, então, quais são hoje os principais tipos de processos que ingressam na Justiça Federal com relação à aposentadoria? São as situações em que o trabalhador está exposto a algum agente nocivo, como agentes biológicos, agentes físico-químicos, e a periculosidade também, a situação dos vigilantes, eletricistas. Então, eles entram na Justiça para pedir o reconhecimento dessa atividade especial para converter esse tempo fictício e conseguir a aposentadoria. E vale destacar que, com a reforma da Previdência, não vai ser mais possível considerar o tempo fictício. Então, o trabalhador que esteja exposto a algum desses agentes nocivos em período posterior à promulgação da emenda, não vai mais conseguir fazer essa conversão do tempo fictício, que somente ainda é possível, para os trabalhadores de períodos anteriores à promulgação da emenda. Então, realmente, essa é a grande quantidade de ações que vem diminuindo a partir da promulgação da emenda, justamente porque agora nós vamos precisar de um tempo para compreender bem, os trabalhadores compreenderem bem quais são as novas regras, os profissionais da área também que precisam se qualificar e compreender quais são as novas regras, até para orientar os seus clientes. Hoje, o advogado e a Justiça Federal é um parceiro. A Justiça Federal existe para quê? Na dúvida, não é equivocadamente, você indefere um processo, a Justiça está ali para reparar o erro. Então, não há dúvida que o INSS é uma das maiores entidades da América Latina. Claro que a gente vai errar um dia. E a interpretação nossa administrativa é uma coisa e muitas vezes se depara com o impacto do judicial, que ele está ali para reconhecer o direito do cidadão. Quais são hoje, então, os canais de informação que as pessoas têm para saber mais sobre a reforma da Previdência e sobre os serviços do INSS? Olha, a reforma da Previdência, nós temos o primeiro canal, o 135, que foi o nosso pontapé inicial, foi o 135. E nós temos agora o site do meu INSS. Então, 99% do nosso serviço estão lá no meu INSS. Tudo na vida. O único processo que você precisa estar presente, o que é? A perícia médica, tanto faz para os 25%, como para auxílio-doença, como acidente do trabalho e também para as avaliações sociais. Isso aí é obrigatório estar presente. E muitas vezes as exigências do processo, que é digitalizado, que você deixou a desejar na lado do processo, que você tem que comparecer para apresentar a documentação. Obrigada pelos esclarecimentos e pela presença dos senhores aqui no programa de hoje. Só temos a agradecer a sua oportunidade para a gente divulgar o nosso trabalho como previdenciário e agradecer aqui a presença do doutor Alisson, que eu tive a oportunidade de conhecer, um grande profissional. Obrigado. Obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto